Eu acho que o Palmeiras errou em não correr atrás de um cara para substituir o Danilo, na minha opinião. O Danilo era o cara que era o termômetro e que colocava a dinâmica no time do Palmeiras. Ele roubava a bola e saía para o jogo. O Palmeiras ganhou algumas partidas, vou dar o exemplo do Corinthians, porque o Renato Augusto é um jogador cerebral, o Renato Augusto é um jogador que desequilibra. O Danilo marcava o Renato Augusto, roubava a bola e saía para o jogo. Roubava a bola e saía para o jogo. Tem uma partida que ele sofreu um pênalti e fez um gol. E o Palmeiras vendeu o Danilo e não buscou nenhum outro jogador, sabe? Não com as mesmas qualidades, mesmas características, mas jogador que desce uma dinâmica no jogo, desce uma dinâmica na partida. O Zé Rafael também dá dinâmica no jogo, só que de segundo volante, não de primeiro volante. O Danilo dava dinâmica de primeiro volante. A bola saía rápido com o Danilo lá de trás, mas a bola saía com força, porque o Danilo tinha força física. O Danilo se apresentava, o Danilo ia buscar e não o trouxe. Ok, ganhou Supercopa, ganhou Recopa. Quando jogava mal, se falava que faltava o Danilo. Na hora que jogava bem, o Gabriel Menino entrou bem, ficava nessa. Mas agora nós estamos vendo uma sequência de jogos que você olha e fala assim, o que falta para o Palmeiras? O que está faltando? Está faltando mais agressividade ofensiva de jogadores que você tem que trazer. Porque o Flaco Lopes é bom jogador, é bom jogador, mas ele não tem agressividade. Ele é um jogador que dificilmente você vai colocar o Flaco Lopes numa situação como hoje, perdendo o jogo e precisando pelo menos empatar e virar o jogo para levar para os pênaltis, e ele ser aquele jogador que vai brigar com a defesa adversária, vai brigar. Aquela posição é do Rony. Se o Rony tivesse centralizado, eu tenho certeza que ele ia infernizar a defesa do São Paulo como ele vinha fazendo antes. Então eu acho que falta um meio campo que dê dinâmica, meio campo assim, agora você tem que contratar um cara para tomar conta da posição do primeiro volante. Um cara que vai ali, marca, sai para o jogo, dá dinâmica, faz o time rolar, faz o time jogar. O time não está jogando, o time demora um bom tempo para chegar no ataque, e quando ela está no meio campo, presta atenção, principalmente hoje, ela está no meio campo, ela fica girando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá e para cá, porque ninguém está arriscando um passe, uma jogada diferente. Ninguém está tentando uma criatividade, ninguém está tentando criar alguma coisa. Aí nós vamos falar, pô, mas isso aí é o papel do Rafael Veiga. Realmente é o papel do Rafael Veiga. Mas quando tinha o Scarpa e quando tinha o Danilo, não era só o Rafael Veiga. O Danilo saía, abria espaço, então dava para enfiar uma bola, o Scarpa armava pelo outro lado. Não sobrecarregava o Rafael Veiga nessa situação de criatividade, que é muito rara no futebol hoje. São poucos jogadores que você acha com criatividade. E o Rafael Veiga tem. Só que você coloca um cara para marcar, marca o Rafael Veiga de perto, acabou. Ninguém mais cria no Palmeiras. Ninguém mais cria. Então está faltando cara de criatividade. Na minha opinião, está faltando um primeiro volante para ser titular do time mesmo, para dar dinâmica, para tentar recuperar a dinâmica intensa que o time tinha. Eu acho que você precisa contratar atacantes, atacantes brigadores, sabe? O Hendrick é bom jogador, mas ele tem 17 anos. Ele ainda está sendo formado. Você não pode jogar... Por exemplo, hoje ele quase não pegou na bola. Um jogo decisivo contra o São Paulo, o Hendrick jogou e quase não pegou na bola. Ele não conseguiu finalizar, não conseguiu atormentar a defesa, porque é outra coisa. Ali pesa... Você está jogando contra um rival, um forte rival, decidindo uma vaga de Copa da Libertadores, Copa do Brasil. Eu acho que tinha que ter um cara de peso também jogando. Não é que eu não estou responsabilizando o Hendrick, não estou falando nada. Eu acho que o Hendrick não merece críticas. O Hendrick merece, sim, chances, evoluir, sabe? Ele pegando experiência, não merece críticas, porque ele está numa situação que realmente para ele fica difícil às vezes. Então precisa de atacantes brigadores, sabe? Tem hora que você tem que mudar o jeito. Você tem que ter um cara dentro da área. Hoje, com o São Paulo, você está perdendo 2x1. Está faltando 9 minutos de acréscimo. Cara, você tem que ter um cara na área para você brigar com o zagueiro, para você fazer jogada aérea, para ele ajeitar. Não precisa ser o Gustavo Gomes, cara. O Palmeiras... É tão claro que falta atacante de peso, que falta atacante brigadores, que sempre que o Palmeiras está perdendo, o Gustavo Gomes vira o atacante. Você tira o zagueiro... Vira centroavante. Vira centroavante. Por que o Gustavo Gomes vira centroavante? Porque não tem nenhum atacante que faça as coisas que nem ele. Aí você abre lá atrás. Aí você corre o risco de tomar o gol que mata o jogo. Como foi hoje. Se você tem um atacante de peso dentro da área, alto, forte, para brigar com a bola, fazer jogada aérea, escorar, fazer pivô, puxar o time, você não precisa soltar o Gustavo Gomes. A defesa fica armada. Então, assim, faltam algumas peças no time do Palmeiras. Mas as mais importantes, as duas mais importantes, na minha opinião, é essa. É um primeiro volante que dê dinâmica na equipe e um atacante de peso, um atacante brigador, um atacante que entra na área e vai brigar.